O cartum foi uma das armas mais usadas pelos críticos da ditadura militar. Era um dos poucos canais em que a imprensa conseguia se manifestar contra o regime. O cartunista Lor Mineiro, nascido Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, ganhou notoriedade na década de 70 em veículos como o Jornal do Brasil e o Estado de Mendes. Ele é também médico e doutor em Biologia Molecular. Bem-vindo, Lor. Mas ele está aqui. Continua médico. Continua médico. Exercendo a profissão. Exercendo a profissão. Mas nós não vamos falar de Biologia Molecular, nós vamos falar, lembrando esses 30 anos de amnistia, dessa sua história como cartunista. Começado, começo, como é que foi o início? Por onde você começou a trabalhar como cartunista? Bem, eu tinha acabado de me formar em medicina e fazia meus desenhos estudos por diversão pessoal. Era um leitor do Pasquim. E meu irmão Ernesto Rodrigues, que é jornalista hoje, na época era estudante de jornalismo da PUC, levou meus desenhos para o Ziraldo. O Ziraldo disse que eu tinha algum talento e mandou que eu mandasse os desenhos para o Pasquim. Eu mandei os desenhos para o Ziraldo e a partir daí comecei a publicar. Gostei da atividade e exerci as duas profissões nesses 36 anos. Em que momento, como, que esse trabalho como cartunista se cruza com uma militância política? Houve uma militância efetiva? Houve. Quando eu entrei para a faculdade, eu logo já me inseri no movimento estudantil, na época, em 1968, uma época da ditadura já se tornando cada vez mais dura e agressiva. E logo em seguida, em 69, eu já estava pertencendo a uma organização de resistência à ditadura, que era ligada à Aliança de Libertação Nacional, do Marighella, que aqui em Minas era corrente. Então, eu entrei para esse grupo, não na luta armada atualmente dita, mas como um membro do movimento estudantil. Mas foi preso, como grande parte da organização foi presa naquela época, em 1969. Fomos a julgamento e, então, a minha atividade política ficou muito restrita a partir dessa prisão. E somente após começar a publicar, trabalhar como cartunista, é que eu recuperei uma voz política através do cartu. Teve algum fato marcante, assim, do seu trabalho, daqueles tempos que mexem com você até hoje? Olha, há muitos fatos marcantes, né? O primeiro cartu, evidentemente, publicado, é uma sensação de muita perplexidade até. Porque quando eu peguei o jornal, em que eu vi o meu desenho publicado, eu imaginei assim, nossa, quantas milhares de pessoas estão vendo esse desenho neste momento. Isso me deu uma sensação muito, 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 de grande poder naquele momento, ingenuamente de muito poder naquele momento. Então, esse é um momento marcante, evidentemente, foi o primeiro cartu publicado, né? A gente nunca esquece. Mas, a partir daí, tenho vários momentos, tanto momentos pesados, como quando o trabalho que a gente fazia sofreu a censura, sofreu a restrição por parte da Polícia Federal, etc. Mas, também, momentos agradáveis, como a minha mulher, por exemplo, eu a conquistei através de um cartão, né? Então, tem momentos... A mulher me impressionou com o cartão. Ela ficou muito impressionada com o desenho que eu fiz, e ela não sabia que era eu. Como é que era essa questão da censura, né? A rotina. Era rotineira? Porque nós sabemos que muitas redações tinham um censor ali presente, né? O cartum era, digamos, um alvo preferencial. Porque a impressão que a gente tem, eu falei isso no início, é que o cartum conseguia, o cartum, a charge, conseguia driblar um pouco, né? A repressão, a censura, propriamente dito. É. Em parte, sim, porque a maneira sutis de você fazer uma piada. Quer dizer, na verdade, o simples ato de fazer uma piada num regime sério, é como fazer contar piada em velório. Quer dizer, o simples fato de você rir de alguma coisa numa época em que a ditadura se propunha uma fachada austera, séria, pesada, o simples fato de você avacalhar isso um pouco, por qualquer forma, já ameaçava um pouco a estrutura psicológica que fosse da ditadura militar. Mas havia, além disso, críticas diretas a ações da própria ditadura. Tem um dos desenhos mesmo que está exposto nessa exposição de desenhos aqui na Assembleia. Um dos desenhos é publicado em 1975, criticando o fato da tortura e de médicos participando do processo de tortura, em 1975. Isso foi publicado no estado de Minas naquela época. De uma forma sutil, como um carrasco da Idade Média, etc. Mas a gente tinha maneiras de contornar o drible da... driblar a censura. Uma coisa interessante é que o leitor começou a identificar os códigos, né? Sim, sim. Tinha muita coisa que era, assim, um pouco codificada. E além do que a gente queria dizer, muitas vezes o leitor descobria significados que a gente nem estava tentando passar. Mas havia vários tipos de censura. Havia a censura direta do censor dentro do jornal. Havia a censura do próprio jornalista, do editor, de nós mesmos, cartunistas, que tínhamos medo de fazer certos temas. Havia uma censura econômica. Por exemplo, nós criamos uma revista que chamava-se O Mordaz. Nós fomos à falência porque nós tínhamos que fazer a publicação, mandá-la para Brasília, aguardar os censores liberarem. Eles liberavam com cortes extensos. A gente tinha que refazer tudo, mandar novamente. É inviável do polivista econômico você manter uma revista. Naquela época não tinha Sedex, não tinha essas coisas. E os donos dos jornais? Isso foi mais tarde. Durante a ditadura, os donos dos jornais usavam a liberdade de imprensa, na minha opinião, como uma moeda de troca com a ditadura. Eles se diziam democratas e reclamavam para obter um pouco de outras concessões e de outras benesses do ponto de vista de concessões empresariais, etc. Eu não creio que fosse um espírito democrático e de liberdade absoluta por parte da maior parte dos donos, dos verdadeiros donos. Isso ficou claro quando veio a liberdade de imprensa, quando acabou a ditadura no sentido de ditadura militar, os donos passaram a exercer a censura, passaram eles a exercer uma censura econômica, a selecionar o tipo de humor que eles querem de chargista, que eles querem de conteúdo que eles querem. Então, é um outro tipo de censura que a gente passou a conviver posteriormente. Você publicou um livro que mostra os momentos que antecederam o AI-5. O que você conta nesses momentos? Na verdade, é uma história em quadrinhos de 100 páginas, do dia do AI-5. Eu fiz uma espécie de um... Até já foi transformado, com a proposta de transformar isso em filme, porque já tinha uma narrativa cinematográfica, que hoje, se você... Parece até um pouco de ousadia minha, mas a Cidade de Deus, aquela estrutura narrativa da Cidade de Deus, que o festas vindo e voltando, em torno de um momento único, é mais ou menos isso que o meu livro fazia naquela época. Era uma história em quadrinhos, que se passa sobre um momento do AI-5, às 24 horas do AI-5. Em que eu mostro todos os... Ou todos, alguns dos vários ângulos do que levou à instalação do AI-5. É uma história em quadrinhos, chama-se Retrato Falado, foi editado em 1979, desenhado e editado e publicado em 79. Ele se esgotou algum tempo depois. E, para minha surpresa, em 2001, alguém descobriu um livro desse no Sebo, um dos meus exemplares no Sebo, no Rio de Janeiro, e me localizou e falou assim, olha, você não quer colocar isso na internet? Eu falei assim, o garotado não vai querer saber disso. Isso aí é coisa de tantos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Quem vai ler isso? Essa história, ela é datada. E para minha surpresa, em alguns meses, foram milhares e milhares de downloads feitos na minha história. Foi feita uma nova edição em papel e está disponível na internet. Sobre essa questão da memória, dessa nossa história recente, nossa triste história recente, eu vou conversar com você no próximo bloco. Pode ser? Então, voltamos e está. Obrigado. Obrigado.